A política, a gente considera a política a arte do impossível. Porque na política, tudo que parecia impossível pode se tornar possível. Vamos ver o seguinte. Em 1989, qual era o analista político do Bravil que imaginava que fosse um torneiro mecânico? E o Collor para o segundo turno. Os candidatos presidenciais eram Ulisses Guimarães, o senhor Constituinte, era Brizola, que fazia 15 anos que estava exilado e achava que era presidente da República, era Maluf, era Fife, era Mário Covas, Aureliano Chaves. Eu era o quê? Eu era um bagrinho, eu era um lambari solto dentro de um lago para o Jaú me comer, para os pintados me comer. Não, terminou eu indo para o segundo turno. Isso não estava na lógica da política. E veja que engraçado. Eu fui o segundo em 89, o segundo em 94, o segundo em 98, o primeiro em 2002, o primeiro em 2006, o PT foi o primeiro em 2010, 2014, o segundo em 2018, o primeiro agora. Então as pessoas não podem tratar o PT como se fosse um partido insignificante. É o partido mais organizado e mais forte desse país. E por ser o mais organizado e mais forte também, é o mais alvo de crítica de todo mundo. Quem não é petrista é contra petrista. É que nem Flamengo, quem não é Flamengo é contra o Flamengo. Quem não é Flamengo é incapaz de reconhecer que o Flamengo joga bem. Eu sou vascaíno, a Janja é flamenguista. A gente quebra o pau, sabe? Ela grita, ela fica nervosa. E o meu vasco está muito ruim. Benso a Deus. O vasco e o Corinthians, sei lá, mas ele é um benzedor, sabe? E o que nós estamos vendo? A política tributária parecia uma coisa impossível, sabe? E o Haddad foi costurando o Crispiniano, o companheiro Guimarães, o companheiro Jacques Zagno, o companheiro Padilha, foram conversando ali, conversando ali. Tem uma coisa mais aqui, uma coisa menos ali. Você vai tirando, daqui a pouco tem um formato de uma política tributária aprovada que tem como objetivo baratear a quantidade de imposto, diminuir, sabe? Tipificar com coisas menos burocráticas e fazer com que a gente, cobrando menos, arrecade mais porque todo mundo vai ser obrigado a pagar. Então, se isso der certo, é um bem para o Brasil, não é um bem para o Lula, que já está com 77 anos, é um bem para quem nasceu agora, é um bem para o meu bisneto, para a minha bisneta, sabe? É isso que está acontecendo no Congresso Nacional. Eu tenho conversado com o Pacheco, eu tenho conversado com o Lira, eu tenho conversado com os líderes. Ora, o que eu sinto, o que eu sinto, na verdade, é que as pessoas estão com muita boa vontade de fazer as coisas acontecerem. O que eu sinto é isso. E é direito das pessoas querendo fazer acontecer e falar o seguinte, olha, eu estou afim de participar do governo. Está participando do governo, você pode ter o ministério. Agora, não é o partido que quer vir para o governo que escolhe o ministério. Quem escolhe o ministério é o presidente da República. Quem diga o ministério é o presidente da República. Quem oferece o ministério é o presidente da República. E eu acho plenamente possível. Nós vamos discutir isso nesses próximos dias. Não estou preocupado. Ainda não fiz nenhuma conversa com ninguém. Eu vejo todo dia boato, boato, boato. Lula conversou com o Lula. Quer dizer, Lula, chamou não sei quem. Lula, Lula. Não conversei com ninguém. Por favor, se tiverem que falar de mim, falam o seguinte, o presidente não conversou com ninguém. Se tiver gente falando que conversou com o presidente, é mentira. É mentira. Quando eu conversar, eu terei todo interesse, o senhor, que a imprensa saiba. Porque não tem conversa sigilosa na minha vida política.